Chegou o tempo, o tempo de colheita Chegou a hora, a hora da nossa vitória Chegou o tempo, o tempo de colheita Chegou a hora, a hora da nossa vitória Chegou o tempo, o tempo de colheita Chegou a hora, a hora da nossa vitória Tá na hora de trocar as vestes E esperar o arrebatamento E deixar todo o embaraço que nos seca Tá na hora de soltar a voz E gritar pro mundo ouvir Jesus com milhares de anjos Está vindo aí O céu vai se abrir Ele vem aí Com poder e o som Tem o centro na mão Vestido de branco, coroa de ouro E na sua força escrito está Rei dos reis, Senhor dos senhores Leão de Judá O que foi morto, mas ressuscitou Desceu ao inferno e a chave esclamou Posso imaginar o noivo descendo A noiva subindo O encontro da história é surpreendente E é algo envolvente de se imaginar Será o fim da dor e do sofrimento A igreja pra sempre no céu estará E um hino de glória Vamos cantar Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Ele é Onipotente, onipresente Rei que empreta e feio Maravilhoso, poderoso Para sempre, amém O céu vai se abrir Ele vem aí Com poder e unção Tem o sétimo na mão Vestido de branco, coroa de ouro E na sua força escrito está Rei dos reis Senhor dos senhores Leão de chutar O que foi morto, mas ressuscitou Desceu ao inferno e a chave esclamou Posso imaginar o noivo descendo A noiva subindo O encontro da história é surpreendente E é algo envolvente de se imaginar Será o fim da dor e do sofrimento A igreja pra sempre no céu estará E um hino de glória Vamos cantar Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Ele é Unipotente, onipresente Rei que em breve vem Maravilhoso, poderoso Para sempre, amém Para sempre, amém O céu vai ser Chegou o tempo Tempo de colheita Chegou a hora A hora da nossa vitória Chegou o tempo Tempo de colheita Chegou a hora A hora da nossa vitória Chegou o tempo Tempo de colheita Chegou a hora A hora da nossa vitória A hora da nossa vitória Tempo de colheita Com poder e missão Reis, reis, senhores, senhores Leão de Judá Essa vitória Essa vitória É algo importante De se imaginar Santo, 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 O tempo deve ter Para sempre a mim Seu mais seu Ele vem Com poder e missão Eu não creio Seu Senhor E o Senhor Esperou te ajudar É sempre grande É o importante de se imaginar Sinto, 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 santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Ele é O Deus tem que dormir O Deus tem que viver Para sempre a fé Para sempre a fé O Senhor vai ser O Senhor vai ser